Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. E preparem-se, porque o TT News de Julho está carregadinho de boas notícias. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Este mês de Julho esteve carregado de novidades. Sejam novidades aqui do canal, da série, de novos livros, do jogo do Gollum, tivemos mesmo muitas novidades. Por isso, vamos nos deixar aqui de conversa e vamos lá então começar. E como começamos sempre com as notícias, cada casa. E vocês já sabem, qualquer assunto que eu falar aqui, qualquer notícia, qualquer vídeo, qualquer participação, qualquer artigo para comprar, o link vai estar sempre aqui embaixo na caixa de descrição. Aqui está a Inês da edição para falar sobre as revelações da série do Senhor dos Anéis do Prime Video da Amazon. Pois, agora em Agosto, eles revelaram algumas informações sobre a série e vamos lá deixar aqui este assunto ao início arrumado. Então, no dia 2 de Agosto, a Amazon publicou nas suas redes sociais, nas redes sociais da série, a primeira foto da série mesmo. Que é esta foto que deixou toda a gente de boca aberta, porque ninguém estava à espera. Esta foto foi revelada então no dia 2, que foi o dia em que marcou o fim das gravações da série e foi anunciado que a série irá sair no dia 2 de Setembro de 2022. Ou seja, praticamente daqui a um ano. O dia 2 de Setembro é um dia bastante importante, porque, como vocês sabem, é o dia da morte de Tolkien, sendo que em 2022 fazem-se os 49 anos da sua morte. É claro que nós corremos logo para fazer uma live no dia 2. Tivemos aqui uma grande live onde debatemos a foto, o que é que poderá ser, quando é que poderá ser, quem serão os personagens. E a foto tem muito que se lhe diga, porque, como vocês podem ver, temos ali as duas árvores de Valinor e nós sabemos que a Amazon já tinha confirmado que a série se irá passar na Segunda Era. Serão flashbacks? Será prólogo? Não fazemos ideia. E também houve bastante debate em relação a quem pode ser este personagem. Se é um homem, se é uma mulher, se é um elfo, uma elfa, um noldo, um maia, um valá. Houve muito debate e, é claro, são tudo suposições, porque não podemos ter a certeza do que se passa. Por isso, pessoal, se vocês nos quiserem acompanhar em relação a todo este estudo, apenas só sobre uma imagem, passem lá na live que fizemos na Segunda-feira. E, supostamente, esta foto também poderá ser do primeiro episódio da série. Esperemos aqui agora também, no próximo dia 2 de setembro, agora de 2021, que eles revelem mais qualquer coisinha, não é? Porque estamos à espera. No dia 3 também foram reveladas mais algumas fotos sobre a série, mas, neste caso, foi dos bastidores, do Behind the Scenes. Eles fizeram alguns stories, onde primeiro agradeceram ao elenco, à equipa e à Nova Zelândia, por ajudar a dar vida à Segunda-era. E, mais uma vez, temos a Segunda-era na série e à Terra-média. E depois, eles publicaram as fotos dos três diretores da primeira temporada da série, Juan Baiona, Wayne Sherhip e Charlotte Brandstorm. E depois temos mais quatro imagens, então, dos bastidores da série, do Behind the Scenes. Em relação à revelação da foto da série, Jennifer Solke, a diretora da Amazon Studios, disse que a jornada começa a 2 de setembro de 2022, com a estreia da nossa série original, do Prime Video, The Lord of the Rings. Não consigo expressar o suficiente o quão entusiasmado estamos para levar esta nova e épica jornada pela Terra-média às audiências globais. As nossas equipas talentosas têm trabalhado sem parar na Nova Zelândia para dar vida a esta visão nunca antes plantada e inspiradora. E depois, os produtores executivos da série, G.D. Payne e Patrick McKay, disseram, Como o Bilbo diz, Que é uma frase que ele diz no Regresso do Rei, que na tradução brasileira é algo como Dizem também, Por isso, pessoal, vocês estão a sentir o hype? Depois disto, houve uma grande partilha por parte da equipa, de fotos, de vídeos, da Nova Zelândia e de quão enriquecedora foi esta experiência para todos os autores e restante equipa. Já agora que estamos a falar na série, deixamos já aqui o assunto encerrado, pois durante o mês de Julho, isto antes de todas estas revelações, tinham sido revelados mais 4 atores para a série. Temos duas meninas bem jovens, Emily Childs Villiers e Bo Cassidy. E depois temos também mais dois atores, Charles Edwards e Will Fletcher. E agora, retomando à programação inicial, vamos lá falar das notícias, cada casa das notícias do TT. Siga! O Sérgio esteve presente no canal Ser Cristão Hoje para falar sobre o tema J.R.R. Tolkien, Criador de Mundos. Não se esqueçam que o Sérgio tem também um outro canal onde ele fala sobre Tolkien, o Guardião Católico, abordando a obra e a vida de Tolkien através do ponto de vista católico. Ele depois participou também numa live no canal Foram Conan, onde se falou sobre a nova série da Netflix, Masters of the Universe Revelations, que é uma sequela da saga. O Sérgio escreveu também um artigo para o livro Folhas de Árvore, a ficção de Tolkien. Este livro foi publicado por membros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com artigos nacionais e internacionais. O mesmo é um livro digital, um e-book, e foi organizado por Sido Rossi e Stefano Stein e publicado pela editora Dialog Artes. O título é uma referência à árvore e folha, onde temos lá o conto a Nif by Nigel, Folha de Cisco, que ilustra alegoricamente como cada folha tem uma certa importância para o artista. Os artigos aqui neste livro são também como pequenas folhas que integram, que fazem, que completam toda a grande árvore de estudos tolkienianos. O artigo do Sérgio é O Reino Númenoriano, no Ponente e no Exílio Considerações acerca do Estado e Organização Política face à evolução histórica. Este é um tema que tem muito pouco material escrito e o Sérgio tentou extrair dele os modelos político-jurídicos vingentes em Númenor e em Gondor, relacionando-os, é claro, com o mundo primário. O César participou no podcast Jatando, onde eu também estive presente com o Sérgio, no mês passado, e o César esteve presente no podcast, onde se falou sobre um tema que esteve aí em voga no mês passado, que virou meme, que é o que é ser cringe, o que é ser boomer, onde se falou sobre as diversas gerações, e também onde ele falou sobre a sua experiência pessoal ao longo destes últimos anos. O César fez também parte do lançamento de um livro relacionado com Tolkien aí no Brasil. Ele fez então a revisão do livro J.R. Tolkien, O Mundo Fantástico do Criador do Senhor dos Anéis e do Hobbit. O autor do livro é Tommy Widicom e é um lançamento pela WooBook. Este livro está apenas disponível em formato digital, audiobook e e-book. Tommy Widicom foi uma das crianças que, em 1967, participou numa adaptação teatral de O Hobbit para a escola em Oxford. E sabem quem é que foi o diretor desta peça? Foi Humphrey Carpenter, que é nada mais nada menos do que o biógrafo oficial de Tolkien. Tolkien assistiu a essa peça e no fim até cumprimentou as crianças. Este livro é um livro sobre Tolkien que se aconselha a leitores de nível intermédio ou avançado na sua obra. Agora quero falar também em algum conteúdo que publicámos ao longo deste mês. Finalmente foi agora em Julho que saiu o vídeo sobre Sauron, o Senhor dos Anéis. Um TT gigante de 40 minutos que já tem mais de 60 mil visualizações. Por isso, pessoal, de que é que vocês estão à espera? Corram para o TT do Sauron, feito pelo Sérgio, que está incrível, perfeito, maravilhoso. Vão até lá. Quero também fazer referência aqui ao TT que o Filipe gravou sobre o ilustrador Jeff Murray, que é um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien e que infelizmente perdemos em 2015. E foi também neste mês de Julho que finalmente saíram dois vídeos sobre o jogo Shadow of Mordor, Sombras de Mordor. Já há muitos anos também que este jogo era poder aqui no canal. Nós nunca mais o trazíamos, mas finalmente aconteceu com a ajuda do Rafael, do canal Oculus Nerd. Passa lá no canal do Rafael. Depois fizemos dois vídeos sobre este jogo. Um deles, onde falámos sobre o enredo, sobre a história, sobre o que é canónico ou não. E no outro vídeo seguinte, falámos sobre o gameplay, sobre como se joga o jogo, sobre a sua jogabilidade. E viram aí muitos mais vídeos sobre jogos do universo de Tolkien. E tivemos ainda duas lives durante o mês de Julho. Tivemos primeiro uma live só para membros, as nossas lives exclusivas para membros, que neste caso tivemos dois convidados especiais, Reinaldo José Lopes e Gabriel Brum, que fazem parte do conceito de tradução da editora aí no Brasil. Nesta live privada foi engraçado porque debatemos também o facto de os Iron Maiden terem lançado uma música com uma parte muito igual à nossa intro aqui do TT. A música chama-se The Writing on the Wall. E vocês já sabem, pessoal, estas lives são exclusivas para membros. E para quem não está familiarizado com o nosso programa de membros, nós temos três níveis diferentes de membros. Temos o escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro. E vocês subscrevendo, digamos assim, a um destes níveis, têm acesso a conteúdo exclusivo publicado por nós aqui na comunidade do YouTube. Quem é membro tem sempre um simbolozinho à frente do seu nome, tem direito a emojis personalizados, tem direito também a posts exclusivos na comunidade todas as semanas e dependendo do vosso nível, têm também então direito a estas lives que fica disponível a partir do nível escudo de Galvorn, onde fazemos uma live todos os meses, lá está a exclusiva para quem é membro. São lives fechadas e são lives assim um pouquinho mais informais, onde falamos com os membros, onde eles tiram dúvidas e vamos sempre trazendo também convidados especiais que neste mês foram a Reinaldo José Lopes e Gabriel Brum. E também para quem é membro de nível escudo de ouro, têm acesso com dois meses de antecedência a histórias não contadas. Em vez de ser um episódio grande de 20 minutos, todas as semanas ao longo do mês vão saindo episódios mais curtinhos que depois fazem essa história completa. Basta clicarem aqui em baixo onde diz aderir ou seja membro e você escolheu o pacote que vocês quiserem, que acharem que é melhor para vocês e automaticamente, mensalmente, esta subscrição vai sendo renovada. Depois tivemos então uma live aberta que supostamente iria ser a última live antes dos 100 mil, simples só porque nós estamos com mais de 99 mil subscritores aqui no YouTube. Estamos quase, quase nos 100 mil. Esta foi então a última live do mês de julho e falámos sobre anúncios, sobre novidades e também spoilers aqui do canal. Foi uma live também mais tranquila onde falámos sobre diversos assuntos. Fizemos também a nossa primeira live no Instagram. Isto porque foi agora no mês de julho que saiu O Hobbit Anotado e assim que o César recebeu o seu livro, o seu exemplar, nós queríamos trazer, mostrar o livro mais depressa possível para vocês e para fazer um vídeo normal, uma resenha, a leva sempre algum tempo para ser preparada, não é? E como nunca tínhamos feito nenhuma live no Instagram, decidimos rumar à rede social aqui do lado e fomos para lá fazer uma live onde o César mostrou o livro, mostrou os detalhes e falámos então um pouquinho do livro O Hobbit Anotado de Douglas A. Anderson que no dia 1 de agosto saiu a entrevista com Douglas A. Anderson que foi o autor do livro O Hobbit Anotado de Anotated Hobbit. Entretanto, também agora na quarta-feira passada já saiu a resenha do Hobbit Anotado da versão brasileira e vocês também podem ir ao TT 348 onde foi feita também a resenha da edição original, da edição em inglês. Foi também uma grande novidade deste mês que foi no dia 1 de julho que o TT revelou que o TT lançou o seu site oficial www.talkentalk.com.br O site é um grande passo aqui no TT e é mais uma fonte para vocês saberem de notícias onde também vamos publicando vários artigos porque nós fazemos sempre o TT News é claro no final de cada mês mas durante o mês vão sempre saindo várias notícias, não é? E é também uma forma de irmos relatando o que vai acontecendo porque nós fazemos sempre os posts nas nossas redes sociais mas são coisas assim mais breves mais rápidas mais instantâneas. No site vamos sempre tentar publicar as notícias que vão saindo com um pouquinho mais de conteúdo por exemplo os novos lançamentos notícias sobre a série sobre jogos vamos publicando lá e depois no fim trazemos aqui o apanhado de tudo como sempre no TT News por isso pessoal passem lá no nosso site temos lá vários tipos de conteúdo sobre o canal artigos notícias tem lá muitos livros selecionados que vocês podem comprar de Tolkien e sobre Tolkien e também de C.S. Lewis por exemplo onde tem tanto o link da Amazon como o link do Submarino para vocês comprarem tem também lá descritas as diversas formas que vocês têm de ajudar aqui o canal de nos ajudar a crescer por isso pessoal passem lá no nosso site que foi feito com muito amor e carinho para todos vocês e para nós também e agora já que estamos a falar de livros vamos já passar aos lançamentos já que falamos aqui no Hobbit anotado foi então agora no mês de julho que foi lançado o Hobbit anotado a versão brasileira livro antes que nunca tinha sido publicado em português tivemos também um lançamento nacional aí do Brasil que foi o devocional o Hobbit pela livraria Família Cristã e nós fizemos a resenha em parceria com a livraria Família Cristã por isso passem lá nessa resenha gravada pelo César e tivemos aqui também os anúncios internacionais fantásticos a Bodline Libraries anunciou um livro que será lançado em homenagem a Christopher Tolkien este livro que se chama The Great Tales Never End os grandes contos nunca terminam nunca acabam e irá ser um conjunto de ensaios escritos por diversos solcanistas como John Garth Berling Frieger Wengie Handman de Christina Scull Carl Osterer Brian Sibley Tom Shippen e também a irmã mais nova de Christopher Tolkien por Sheila Tolkien este livro irá ser lançado em junho de 2022 foi também anunciado que irá ser relançado um livro que hoje em dia é bastante raro de Tolkien que é o Pictures by J.R. Tolkien este livro foi lançado exclusivamente em 1979 lançado por Christopher Tolkien onde ele reúne várias ilustrações de Tolkien e tece comentários sobre as mesmas como o livro teve apenas esta edição ele hoje em dia é caro e é muito difícil de encontrar no entanto nós já temos a resenha aqui desse livro o TT55 foi gravado aqui pela Mihay e agora foi anunciada um relançamento uma nova edição desse livro até mesmo um pouquinho diferente o livro também irá ter melhor qualidade nas imagens porque hoje em dia temos uma tecnologia muito mais avançada do que em 1979 foi também revelado que iremos ter um novo audiobook do Senhor dos Anéis na sua versão em inglês por Andy Serkers o grande ator que interpretou Gollum isto tudo porque o ano passado no início da pandemia em maio Andy Serkers maraturou durante 12 horas em live o livro do Hobbit devido ao sucesso da live a HarperCollins lançou o audiobook de O Hobbit por Andy Serkers e agora um ano depois estamos aqui a anunciar o audiobook mas de O Senhor dos Anéis e foi também anunciado um novo lançamento do Senhor dos Pincéis a paródia do Senhor dos Anéis pela Turma da Mónica neste caso temos um volume único que será em capa dura uma edição mais do colecionador que reúne o primeiro livro O Senhor dos Pincéis o segundo as duas cores e que irá trazer também o terceiro volume que é O Rascunho do Rei uma alternativa para O Regresso do Rei o Retorno do Rei é claro este livro irá conter então a história completa do Senhor dos Pincéis foi também agora no mês de Julho que foram refladas mais informações sobre o jogo do Gollum que vai sair no final do ano passado no final do ano passado não no final do ano que vem em 2022 que também era um jogo que deveria ter saído em 2021 foi lançado um pequeno teaser sobre o jogo apresentado pelo produtor da Dialic Entertainment Harold Igler e nele ele fala um bocadinho sobre alguns detalhes do jogo já sabemos que se irá passar antes do Senhor dos Anéis é um jogo que combina-se muito stealth e parkour e vamos poder passear não apenas por Mordor mas também Moria e Mirkwood Treva Mata e aqui foram também revelados como irão ser três personagens que irão aparecer no jogo tivemos então aqui Gandalf Tranduil o Rei de Treva Mata o Rei Elfigo de Treva Mata e também um personagem muito diferente daquilo que estamos habituados temos aqui o Boca de Sauron The Mouth of Sauron que como vocês podem ver tem uma imagem bastante diferente daquela dos filmes o que é ótimo é sempre bom termos novas visões e conseguimos ver aqui a cara do personagem não é? Pela Asmoz Toys tivemos então iremos ter uma nova linha de figuras articuladas e a primeira figura revelada foi a do Balrog e a Ueta Workshop revelou imensas novidades porque tivemos a Comic Con de 2021 que foi uma Comic Con digital digamos assim não é? Tivemos revelados dois mini epics Saruman que é uma variante daquela figura que já tínhamos do Saruman que neste caso tem os dois bastões o seu bastão e também o bastão de Gandalf temos também uma linha onde temos capacetes e foram revelados dois capacetes do filme do Hobbit que são dos Nazgul do espectro do anel que aparecem em Dol Guldur temos o capacete dos espectros de Kand e Arad e também tivemos uma revelação do capacete de um capitão Huruk-Ai da linha Premium tivemos a revelação de uma nova figura do Saruman que é magnífica da Master Collection tivemos esta cena que é o Escape of the Road onde temos o Nazgul debruçado sobre a raiz da árvore onde temos escondidos os nossos quatro hobbits e eu acho esta estátua incrível maravilhosa como assim o Ethan Workshop tu nunca desiludes e tivemos também então ainda duas figuras da gama Figures of Fandom que temos o Aragorn em Weathertop no Cundo do Tempo a lutar contra os Nazgul e também temos uma figura de Lourdes em Amorhen e em relação a datas foi no dia 29 de Julho de 1954 que tivemos o primeiro lançamento da Irmandade do Anel foi assim que começou toda a grande jornada do Senhor dos Anéis e neste mês tivemos o aniversário de Liv Tyler a lindíssima Arwen e Benedict Cumberbatch que é o ator que dá voz a Smaug nos filmes do Hobbit e também ao necromante a Sauron também em o Hobbit e é isto o nosso TT News fica por aqui recheado de muitas novidades como eu disse foi da série foi de jogos muitas figurinhas muitos lançamentos novidades aqui do canal o mundo do Tolkien não para e nós não paramos também e estamos sempre aqui prontos disponíveis para trazer tudo para vocês o mais rápido possível e é claro sempre com qualidade por isso pessoal vocês já sabem deixem gosto neste vídeo subscrevam o canal se ainda não o fizeram partilhem com os amigos estamos quase nos 100 mil mal podemos esperar comentem aqui o que acharam embaixo se gostam das novidades da série se estão ansiosos para os jogos se estão ansiosos para os novos lançamentos como assim tanta coisa é claro sigam também as nossas redes sociais passem lá também no nosso site que é um grande orgulho aqui do TT não se esqueçam de nos ajudarem podem nos ajudar sendo membro não se esqueçam que têm sempre acesso a conteúdo exclusivo é claro vocês também já sabem que podem nos ajudar através da Amazon comprando livros ou outros artigos através dos nossos links do TT subscrever também a Amazon Prime Video ou então podem aceder ao link da Amazon que vai ter a página inicial ao nosso link da Amazon onde vocês gostam de procurarem algum artigo que queiram comprar que ele automaticamente já vai estar associado ao link do TT também podem comprar e ajudar-nos através do Submarino comprando através da nossa página onde temos lá selecionados muitos artigos para vocês livros de tudo Tolkien sobre Tolkien colecionáveis roupa livros também de outros autores de fantasia também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar-nos através da nossa chave Pix ou do PicPay ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com os legendas aqui para os nossos vídeos por hoje pessoal ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste atendidos aqui bem recheidinho de notícias é assim que nós gostamos por isso ficamos por aqui vemos no próximo vídeo e um grande beijinho e um grande beijinho